Comissão Recrutamento FFDTL elimina cadetes Nentolo, também desconfia em vôlego e a arte marcial. Comissão Recrutamento FFDTL elimina cadetes Nentolo, também desconfia em vôlego. Comissão Recrutamento FFDTL elimina cadetes Nentolo, também desconfia em vôlego. Comissão Recrutamento FFDTL elimina cadetes Nentolo, também desconfia em vôlego. Comissão Recrutamento FFDTL elimina cadetes Nentolo, também desconfia em vôlego. Comissão Recrutamento FFDTL.